Essa foto é do Luiz Carlos Michael Leão Gouveia. Está preso no presídio do professor Jacir de Assis aqui na cidade de Uberlândia e a prisão dele foi por conta de venda de DVD pirata. Pelo menos a denúncia foi essa. O Luiz Carlos está aqui comigo, que é o pai. E há uma situação complicada nesse momento. Dois pontos. Da prisão dele, há quanto tempo ele está preso aqui no Jacir de Assis? Três meses. Três meses? Três meses. E vendendo DVD pirata? DVD pirata. Ele sempre vendia DVD pirata. Mas ele falou para nós, vou parar, porque a polícia não está deixando, esse trem também não é certo. E ele já tinha sido preso antes? Já. Com DVD pirata. Aí o que acontece? O menino tem um rim. Certo. É 30 centímetros só do intestino. É mesmo? Tem uma bala na coluna e uma bala na náguadas. O que é isso? O que ele arrumou para atacar? Ele levou cinco tiros aqui na esquina de casa. Está com uma bala na coluna, ele cai de vez em quando. E lá, eu tive domingo lá. Ele está dormindo no chão, não tem cama. Não estão dando o remédio corretamente para ele. Eu pedi uma domiciária para ele. E o juiz mandou um ofício para o presídio, perguntando se eles tinham condições de manter ele lá e fazer o tratamento correto. Lógico que eles falaram que tem. Ele está com o corpo todinho roxo. E nós quase não conversamos. A respiração dele está horrível. Ruim, ruim. Se Deus não abençoar, se vocês não me ajudar, ele vai morrer lá. Independente de que está preso, mas é ser humano. Tem que pagar? Tem. Mas pagar correto. Cuidar da saúde. É um ser humano.